A nossa escola é projeto piloto porque foi a primeira a realizar este trabalho. Os materiais usados foram garrafas PET, de preferência só de um tipo, embalagens longa-vida, tubos de PVC, tinta preta e lixa. O nosso objetivo é construir o melhor custo possível. O projeto da placa solar tem uma vida útil de aproximadamente 200 a 400 anos. O tempo que leva para os materiais utilizados, que seriam descartados na natureza, se degradarem. Aos dias ensolarados, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, pode chegar até 58 graus. E na ausência do sol, por mau tempo ou durante a noite, a perda de temperatura é de 1 grau centígrado por hora. Ou seja, até mesmo durante a noite, o banho quente está garantido. É a economia gerada de 40% em energia elétrica e água. Objetivo específico. Desenvolver um trabalho interdisciplinar na escola, que nem a gente usou a história, a gente usou a geografia, matemática, português. Desenvolver um projeto de placas solares de PET, possibilitando à escola uma diminuição da conta de energia. Na escola, na cozinha lá, a gente tem a torneira elétrica. Proteger o meio ambiente. Que nem assim, tudo que a gente usou para fazer a placa solar e os gabaritos, poderia estar na natureza. Desde pequeno, aprender a cuidar da natureza. Que nem a Fernanda falou ali, né? Que tudo que a gente fez foi por uma postila, porque a gente não tinha internet. Criar o valor e fazer a diferença. Onde estiveres, em tudo o que fizeres. Isso.